Eu tenho que agradecer a essas duas irmãs aqui Todas as vezes que eu cheguei em dois grafios Minha mãe estava lá para dar um abraço Então, o abraço que eu dou a minhas irmãs Eu dedico esses grafios da minha mãe, do meu filho, das crianças do GRAG Dejeito para cada pessoa que abraçou esse projeto Um amor, um carinho, muitos grafios de entender esse projeto Porque as vezes tem pessoas que vão viver a vida inteira E nunca vão entender o que eu fiz isso Na volta do Brasil, sem olhar para o próprio umbigo Então, gente, as vezes na minha vida sempre aconteceu assim Uma competição, eu consegui uma coisa sempre no último dia, na última hora E agora, a Tecma faz esse gesto fantástico, de atitude Fazendo com que esses quilômetros aí fosse completado Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Muito obrigado, eu deixo de coração em todo mundo Às 17 horas eu vou estar lá na Advento Sports Fair No subsolo Lá no auditório, não é, Marina? Fica lá, a gente vai ter um papo E ele palestra lá Falar um pouquinho do planejamento do desafio Então, estão todos convidados Gente, eu não sei como agradecer Eu não sei como É... Assim, abraçar todo mundo Então, eu abraço aqui para todo mundo Para as minhas irmãs Muito obrigado Só isso, é muito obrigado Eu queria Eu queria que eu vá virar, meu senhor Eu queria que eu vá virar a você Eu vou virar, meu senhor Eu vou virar, meu senhor